O que eu quero fazer agora é ver como que a gente faria um exemplo simples de uma colisão em um acelerador grande desses. O caso que eu peguei para a gente estudar aqui é um dos eventos que foi usado... Foi. Um dos eventos que foi usado para descobrir o quarktop, que é o último dos quarks a ser descoberto. Isso não foi feito no LHC, foi no acelerador anterior ao LHC, que em vez de acelerar próton e próton, ele tinha prótons indo para um lado e antiprótons indo para o outro. E esse era o nome desse acelerador, é Tevatron, ele fica nos Estados Unidos e ele é bem menor já do que o LHC, está vendo? Tem um quilômetro de raio, mas mesmo assim é enorme. Aqui tem uma foto aérea. Aqui é o prédio onde ficam os pesquisadores. Esse é o acelerador. Tem búfalos. Eu estive nesse lugar, fiquei um tempo lá. Tem búfalos pastando aqui no meio. A área do acelerador é uma espécie de reserva. Tem lobo, tem um monte de coisa. E aqui é o prédio de controle e pesquisa. E é parecido com o LHC no seguinte sentido. Tem os lugares onde os dois feixes se cruzam. E ali tem os experimentos, embaixo da terra. Um é o D0 e o outro é o CDF. Hoje nós vamos ver um evento que foi medido no D0. num desses dois experimentos. O que vocês veem, só para esclarecer, o que vocês veem aqui na foto, é uma piscina que é construída acima da laje do acelerador. O acelerador não está aí. O acelerador está embaixo da terra. Esse azul aqui é água. Porque aí o calor que você está tirando dele, você leva até em cima e a água ajuda a dispersar ali para cima. Você usa a água como um cooler. Não, não, não é suficiente. É muita água. O calor produzido comparado com a quantidade de água até aí é pequeno. De fato, a radiação aqui é zero. Você pode fazer cooler. Os físicos fazem cooler em volta dessa área. Então, quando você vê um físico não preocupado, é porque está tudo bem. De todo mundo, em geral, são os primeiros a gritar a radiação e sair correndo, são os físicos. Quem assistiu aquela série do Chernobyl deve ter visto isso. São os primeiros a falar. Espera aí. Então, nós vamos falar desse evento. Então, o que tem aqui é isso. Nesse acelerador, você acelerava prótons e antiprótons. Eles se encontraram. Produziram um top e um antitope. O top decaiu no quark B, como eu tinha dito antes. É o decaimento preferido dele. Ele solta um W e decai no B. Desse lado aqui, o W produziu um mion e um neutrino do mion. E desse lado aqui, o W produziu um quark antiquar. Certo? O que significa essas linhas aqui? Jato. O que quer dizer jato? Jato quer dizer exatamente isso. Um jato de partículas. Certo? Esses quarks, eles saem com tanta energia que eles começam a decair, decair, decair. Isso vai virando uma árvore. A gente tinha visto o começo de uma árvore dessa quando eu desenhei aquele diagrama da câmera de bolhas. A gente começou com um cal. Aí o cal já tinha não sei o quê. Depois separou, depois separou. Já tinha seis, sete caras aqui no fim. Aqui saem centenas. E o detetor, ele soma a energia de todos esses caras e já te diz, olha, esse jato tinha momento total tanto, energia total tanto. Você tem um monte de algoritmos que fazem isso. Certo? É sutil como definir esse jato, mas você consegue dizer qual era o momento do jato, que era, no fundo, o momento da partícula que originou o jato. Porque o momento é conservado em cada momento. Então, a gente vai tentar reconstruir isso e tentar descobrir qual é a massa dos dois tops originais. Certo? Não, o mion decai, mas o mion, até aqui, eu não falei isso porque é muito técnico, mas essa linha azul é o mion. E o CMS chama, CMS, o M do meio aqui é mion, porque ele é muito bom em medir mions. E uma das características dos mions é que eles vivem até bastante por uma partícula do peso deles. Então, e ele é muito difícil de parar, está vendo? Ele passa por tudo isso aqui, como ele tem uma massa grande, os elétrons já pararam aqui, esse verde é um elétron, se eu não me engano. Não, é um radron. O elétron já parou aqui no verde, por causa das características de massa e carga do elétron. Certo? A razão carga sobre massa, no fundo, diz onde o cara vai parar. O mion consegue passar por tudo isso aqui. Toda essa parte externa do detetor, quase, você vê, de sete metros que o detetor tem de raio, quase quatro é só para detetar mion. E media o mion com muita precisão. Então, os mions, e depois ele vai embora, ele vai decair, mas ele vive o suficiente para escapar do detetor e você precisa de toda essa parte aqui para acompanhar o mion. Os neutrinos não decaem mais e esses jatos... E esses jatos aqui já são feitos de prótons, nêutrons, pions, caons que vivem o suficiente para parar nos detetores. Então, eles não decaem mais. E o neutrino, não. O neutrino vai embora. O neutrino não decai. Então, a gente vai tentar fazer isso aí. Para isso, eu vou escolher um evento específico, que é esse aqui. Foi medido pela colaboração D0, certo? Aqui tem todos os dados dele, certo? Isso aqui foi o run, é assim, você liga o acelerador, ele fica ligado alguns dias, você desliga, recalibra, acerta a temperatura, faz alguma manutenção, liga, faz de novo. E aí vai tendo os runs, esse é o número do run. Esse é o número do evento, então esse é o evento 14.000 desse run. E aqui está a data e a hora que esse evento aconteceu. Certo? A data e o horário que ele aconteceu. Então, o que eu leio aqui, certo? Primeiro tem uma linha verde aqui, essa linha verde forte é um mion. Ele chegou lá no detetor de mions e o mion, o detetor determinou o momento dele. Isso aqui é o momento. 61 GV sobre C, certo? Nas nossas unidades aqui, energia em GV, momento é GV sobre C e massa GV sobre C quadrado. Certo? Olha lá. Massa mede em GV sobre C quadrado, momento GV sobre C. Então está o momento desse mion que escapou lá. Aqui são jatos, ó. E o jato, você sabe a direção que ele foi, certo? Tem as direções aqui, está vendo? Essas linhas todas aqui são trajetórias. E você sabe a energia total que ele depositou. Então você sabe qual foi o momento desse jato. Esse é o momento total de um jato aqui, momento total de outro jato aqui, momento total de outro jato ali. Certo? E aqui tem uma coisa um pouquinho mais complicada. Tem o momento total de um jato e tem um mion bem fraquinho dentro do jato. Isso pode acontecer porque quando você está produzindo esses jatos, são um quark, sei lá, um quark C que decai em D, que decai em U, certo? Você vai... E em cada decaimento desse você produzir um W e tem sempre a probabilidade do W produzir mion. Esse mion eu vou contar como parte desse jato. Porque, no fundo, eu tenho que somar o momento dele com o do jato para produzir no começo. Isso não é uma decisão trivial, certo? Pode ser que eu erre fazendo isso. Então, tem um monte de critérios para que mion que eu devo contar como um mion que não fez parte de um jato e um mion que faz parte do jato. Esse aqui está muito fácil, por isso esse evento foi escolhido. Ele é usado em aula para todo lado, não é só aqui. Porque é muito claro que esse mion é um mion de baixíssima energia comparado com um mion de verdade. Então, ele está alinhado com o jato, ele não saiu fora do jato, certo? Ele não foi produzido do jato e saiu para fora dele. Ele saiu alinhado com o jato. Então, está muito óbvio que ele é parte desse jato, certo? Então, eu posso somar essas duas coisas e produzir uma figura assim, simplificada. Basicamente, o que eu fiz daqui para cá foi somar esse cara aqui. Então, esse 7.3 foi somado com esse 58 para dar o momento total desse jato, certo? Que inclui um mil, certo? E, nos outros casos, eu decidi uma direção do jato, que também não é muito trivial, certo? O jato, provavelmente, a partícula original, provavelmente estava indo na direção que ficou mais energia, certo? Mas, não necessariamente, isso é um chute e introduz um erro na conta. Então, a conta que eu estou fazendo é aproximada, certo? E, ah, e é importante manter em mente, isso aqui é o corte transversal do aparelho. Então, esses medidores são basicamente cilindros, certo? O feixe entra por aqui, certo? A colisão acontece lá no meio do cilindro. E sai partícula para todos os lados, certo? O que eu estou pegando aqui é a projeção num plano transversal. Por que eu gosto dessa projeção? Alguém chuta? Hein? Não, não, além de ser mais fácil de se ver, mas eu poderia pegar qualquer outro plano. Poderia pegar esse plano. Está no plano, ajuda. Mas por que esse plano? Tem um momento que está bidimensional? Mais que isso, tem a ver com o momento, mas não é só isso. Também não. Porque eu poderia fazer, em vez de um cilindro, uma esfera. Eu que decidi fazer os... Hein? Tem a ver, mas não é exatamente a mesma coisa. Você olha as bolhas de frente porque, para simplificar a visão, você tem que tirar foto de alguma direção. Agora, por que esse plano? Eles espalham todas, né? Você vê aquele desenho que eu fiz antes, tem partículas saindo quase junto com o feixe. Esse é um dos motivos, mas é mais do que isso. Tem a ver com conservações. Vamos lá. Não, não volta. Essas partículas saem, elas passam. Não tem como eu refletir uma delas para ir de volta. Tem essa observação de momento ali? Tem. E? Quanto que era o momento original na direção desse plano? Certo? Esse é o único plano em que o momento no início era zero. Certo? Porque o momento está aqui ao longo do feixe, certo? E outra, lembra, eu estou jogando prótons e antiprótons aqui. Eu sei qual é a energia do próton da direita, eu sei qual é a energia do próton da esquerda. Mas quem colide não é o próton, são os quarks que estão dentro do próton. E eu não sei quanto da energia do próton estava nesse quark. Então, eu não posso garantir que os dois caras que se colidiram aqui nesse eixo tinham momento zero na direção do eixo. Pode ser que pegou um quark aqui que estava com momento maior, um quark aqui que estava com momento menor, e nessa direção o momento pode ser qualquer coisa. Agora, no plano era zero. Então, eu sei que esses momentos todos nesse plano tem que somar para dar zero. Nesse plano transverso. A gente chama isso de PT, momento transverso. Porque o feixe está vindo para cá. Então, agora eu vou tirar a perspectiva aqui. Se tem um feixe vindo para cá e outro vindo de cá, eu não tenho como garantir que o momento daqui é igual ao daqui. O próton tem a mesma energia dos dois lados, mas o quark está carregando uma fração dessa energia. Eu não sei quanto é. Então, pode ser que o momento de um é assim e o outro assim. Nessa direção, quanto que é o momento? Se eu somar esse vetor com esse, pode dar uma coisa diferente de zero, mas vai ser sempre nessa direção, no feixe. Na direção transversa, é zero. Na direção transversa, é zero. O que quer dizer de cima? Daqui para cá? Não. Eu vou pegar um plano que é o cilindro. Imagina, eu pego esse plano aqui. Meu desenho já está ficando horrível. Mas vai ter um quadrado assim, um feixe entrando por aqui, um feixe, se olhar de cima, um feixe entrando para lá. É zero nessa direção, mas no resto do plano, não. Pode ser para lá ou para cá, diferente de zero. Aqui nesse círculo, no plano inteiro é zero. A soma no plano é zero. Aqui só na linha é zero. E por isso a gente usa esse plano. E é por isso que são cilindros também, em vez de esfera, esses detetores. Que é para eu poder explorar a conservação de momento. Vocês vão ver que eu vou explorar agora, na conta que a gente vai fazer. Se eu não tivesse como dizer o momento original era zero, eu não ia conseguir descobrir uma coisa importante sobre esse evento. Que tem a ver com aquela barra rosa que eu não falei ali. Que é gerada por computador. Ela não tem nada a ver com o detetor. Ah, é qual calorímetro mediu. Então, uma parte é o calorímetro eletromagnético, outra é o calorímetro radrônico. Lembra que tinha dois lugares que o cara podia parar lá no começo? Esse não é o mesmo detetor, mas o princípio é mais ou menos o mesmo. Está vendo? O cara pode deixar um pouco da energia dele aqui e um pouco lá. O jato vai deixar a energia em vários lugares e aquelas cores são para mostrar isso. Não é muito importante para nós. Para a gente, a gente só precisa saber o momento total que está lá, que é o que está aí nesse grau. Então, agora, vamos fazer a conservação de momento aí. Eu estou assumindo que o que aconteceu nesse evento foi isso. Eu achei lá os cinco jatos. Tem um, dois, três, quatro jatos. E o mil. Então, tem um, dois, três, quatro jatos e o mil. E vamos ver agora a conservação de momento aí. No plano. Então, eu preciso dessa imagem aqui. Vou só liberar um espaço para mim aqui. Então, eu preciso dar nome para esses jatos aí. Eu vou seguir a convenção que a gente usa mesmo em física de partículas, que é enumerando eles do mais energético para o menos. Então, eu vou chamar de jato um o cara que mais tem energia aí. Jato dois, o segundo. Jato três, certo? Então, vamos montar uma tabela aqui que eu quero que vocês enxerguem uma coisa que está acontecendo aí que é importante. Eu preciso decompor esse momento. Certo? Eu preciso decompor esse momento. porque está no plano, né? E eu sei que ele é conservado nas duas direções. Então, eu vou fazer a projeção x e y de cada momento. Isso daria para fazer com uma régua. Eu poderia, por exemplo, imprimir essa imagem, dar para vocês, você pega a sua régua e põe ali em cima dele e fala, ó, você vê quantos centímetros tem, por exemplo, esse comprimento. E diz, ah, isso é 95. Você determinou sua escala. E aí você mede aqui em centímetros, faz regra de três, certo? Então, com uma régua você conseguiria fazer isso. Claro que não é assim que é feito. O computador sabe todas essas medidas. Melhor do que a gente. Mas daria para fazer. Daria para tirar o resultado aí na mão. Se a gente tivesse mais tempo, menos gente, era um exercício que a gente podia fazer junto, certo? Aqui eu vou só dizer quanto que é. Então, se eu medir essa distância, medir essa, usando essa aqui como escala, certo? Tem 94 naquele pontilhado, 15 aqui, e esse menos 94 e menos 15 é porque eu estou pondo origem aqui, certo? Então, ele tem menos 94 na direção X, 15, menos 15 na direção Y, eu vou anotar isso aqui. Então, o PX dele e os momentos aqui estão todos em unidade de GV sobre C, certo? Então, esse aqui, o jato 1 tem menos 94, PY, menos 15, e claro, se eu somar esse cara ao quadrado com esse cara ao quadrado e tirar a raiz, eu tenho o total, certo? Que é o P total que já está escrito lá, certo? GV sobre C é 95. Vou fazer isso para todos os jatos. Então, o jato 1 foi aquele ali, o jato 2 é o segundo mais energético, é esse que inclui o mion, já somei o momento do mion junto com o resto do jato, jato 2. tem 22 na direção X, menos 62 na direção Y, 66 no total, certo? Estou arredondando, certo? Estou arredondando porque a gente não precisa de muita precisão para o que eu quero fazer aqui. Qualquer precisão que teria, eu já perdi quando eu chutei a direção desses momentos assim, meio grosseiramente. O jato 3 é aquele lá, certo? É o terceiro mais energético, menos 32 na direção X, 44 na Y e o total é 55. E o jato 4, que é o menorzinho, está lá. 11 13 17 E aí tem um mion, como só tem um mion, eu poderia fazer a mesma coisa, se tivesse vários mions, eu poderia chamar mion 1, mion 2, mion 3, mas só tem um, eu vou botar aqui mion, o momento dele na direção X é 58, na direção Y, 20, total 61, certo? Então tem aí as 5 objetos que eu estou vendo lá. E, como eu disse, nesse plano o momento tem que estar conservado. Então eu posso somar ele na direção X e na direção Y e ver quanto que dá, certo? De fato, na direção Y, se você somar rapidinho isso aqui, você vai ver que dá zero. Esse aqui é o módulo, o módulo não vai dar zero nunca, certo? mas na direção X, se eu somar tudo, dá menos 35. Alguém consegue entender que diabos está acontecendo aí? Quem? Mas quem é que é o Rosinha? Top tem carga, top não escapa. E o top já decaiu, nós já estamos vendo o final da história, deixa eu voltar lá. Hein? Por que massa alta? Ah, mas o cara de massa zero, um fóton pode carregar esse momento aí, basta ter bastante velocidade, certo? Sim, ela tem que ser neutra, para escapar desse monte de detetores, ela tem que ser neutra. É, o neutrino, ele falou que é o neutrino. Tinha um neutrino, lembra? Uma coisa original lá, olha o neutrino do Minion lá. O neutrino escapa, igual a gente viu agora há pouco no decaimento beta. Por que o neutrino não estava aparecendo aqui? Porque ele é neutro, ele escapava do detetor. Tinha uma partícula faltando. Isso a gente chama de energia faltante, né? É energia faltante no evento, missing. Esse T é de energia transversa que eu estou fazendo conservação de momento de energia só nesse plano transverso. E é assim que a gente vê neutrino nesse tipo de detetor. Ele escapa. Qualquer coisa neutra de vida longa que não decaia dentro do detetor vai escapar e vai criar uma falha na nossa conservação de energia em momento. Se eu assumir que só tinha um neutrino, esse é o momento do neutrino é 35 nessa direção. Para dar zero, certo? Aqui está faltando menos 35, eu tenho que pôr um cara com esse momento. Mas eu não tenho nem como saber se é um neutrino só, dois, três, quatro. A soma de todas as partículas que escaparam está levando esse momento que faltou embora. Não, tem jeito de detectar outros, né? Aqueles detetores que você mede e neutrinos foram produzidos no Sol e vem e mede com aqueles tanques de água gigante. Mas não é praticável enfiar um acelerador de partículas dentro desse tanque de água. Teria que... Enfim, é complicado. Então, os detetores de neutrino que detectam o neutrino direto e medem outras propriedades de neutrino são diferentes desse aqui. Aí você vê se o neutrino está saindo do Sol e vindo até aqui no mínimo esse tempo de vida ele tem. Mas é um outro experimento completamente diferente. Aqui, o único jeito que esses neutrinos aparecem é com uma energia faltante. Então, eu ponho, né? Eu ponho. Se eu colocar aqui um neutrino que na verdade é MCETI mas eu vou chamar de neutrino isso. Com 35 de momento nessa direção. Antes a soma estava dando menos 35 eu pus mais 35 agora a soma está dando zero. Zero nessa direção vai dar 35 no total e era isso que era aquela barrinha rosa. O computador já calcula o momento faltante e põe como uma barrinha rosa. Está faltando tanto de momento nessa direção aqui. Certo? Eu arredondei os números lá não estava exatamente na horizontal na verdade tem outras complicações aqui mas tem energia faltando dentro dos jatos também que eu estou desprezando. Mas o neutrino tem que estar nessa direção e vocês vão ver a massa do top vai dar um pouco menor do que deveria por causa disso. Mas eu consigo achar perceber que está faltando alguém que saiu dali com muita energia. Isso é um monte de energia para um neutrino. Tem massa ridiculamente pequena. Então tá. E aí? Então agora eu sei todos esses momentos. Eu concluí que tem um cara a mais. Eu posso calcular as energias. Eu sei esses momentos aqui. Eu posso calcular as energias. De fato, nesse caso é muito fácil porque todas essas partículas são leves. Certo? O jato é feito de um monte de partículas bem levinhas comparadas com essas energias que estão aqui em jeve. Certo? Gig e eletron volt. As partículas que estão aqui são pions e prótons que tem um ou menos de um jeve. Certo? Então o grosso da energia desses caras é a energia cinética. Para todo mundo aqui. Então eu posso fazer a seguinte aproximação. A gente sabe que a energia ao quadrado é momento vezes c ao quadrado mais a energia de repouso ao quadrado. Certo? Essa aqui é a massa parada da partícula. Se eu puder desprezar essa parte parecida com essa que está todo mundo saindo com uma energia enorme aí fica fácil né? Se eu puder desprezar isso aqui fica fácil porque a energia fica sendo é só tirar a raiz aqui um momento vezes c. Isso aqui é o que a gente chama de partícula ultra relativística. Qualquer partícula que você já deu tanta energia para ela que a energia que ela tem parada é desprezível comparado com o que ela tem de energia cinética eu posso escrever essa expressão. É verdade sempre para o fóton. Então aí é fácil calcular essas energias eu posso escrever assim que a energia total para esse cara é 95 só que agora eu só multipliquei por c só como aqui era jeve sobre c o número é o mesmo certo? E eu ponho uma coluna mais aqui que agora aqui eu somei tudo para dar zero a conservação está bem resolvida certo? E eu consigo somar o total de energia aqui se vocês somarem esses números dá 329 giga eletrovolts certo? Lembra eu falei que isso aqui veio todas essas decaimentos vieram no início de dois tops certo? Desses dois tops que estão lá então essa energia se eu assumir que o top foi produzido praticamente parado porque o top é uma partícula pesada eu só preciso dividir essa energia por dois certo? Eu faço ao contrário do que eu fiz aqui né? Nesse caso a 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 que eu fiz agora a pouco se eu disser aqui se esse número for muito parecido com o que está aqui eu posso assumir que o cara praticamente não estava andando e desprezar o momento né? E aí eu fico com e igual a mc quadrado né? Que é o que a gente sabe uma partícula parada como eram duas eu só preciso dividir essa esse número por dois vai dar que a massa do top é 165.5 geve sobre c quadrada então assumindo que tinha dois tops lá no início do evento eu consigo reconstruir quanto que era a massa desses tops certo? E esse número está muito perto do número aceito hoje certo? Que foi determinado depois né? Considerando quantas aproximações eu fiz está até bom demais né? Você tinha uma pergunta? Aquela barra rosa o problema dela é que ela está levando em conta que dentro desses jatos tem neutrino também ela está então é isso o problema é que se eu somar que eu não somei o momento faltante dos jatos eu não fiz o momento faltante dos jatos com detalhe se eu fizesse você ia ver que está faltando um pouco de momento na direção para cima dos jatos e eu não fiz isso certo? Eu arredondei como se cada jato tivesse todo o momento que ele tem que ter mesmo então é isso provavelmente é porque não está dando 170 tá dando 160 essas coisas por isso que eu não ia nem ter falado da barra rosa mas dá para entender qual é a lógica certo? se eu vejo todo o momento que tem aí eu consigo estimar bem se eu perdi energia se tem energia faltante que é associado a alguma partícula que conseguiu escapar na verdade tem um erro muito maior que esse aí que eu não sei se alguém já percebeu se alguém percebeu que eu estou roubando vocês em um ponto importante eu disse que esse tipo de evento foi usado para descobrir o top certo? não sei provavelmente algum outro calorímetro mas eu não sei alguma mas está somando no momento total então é algum detetor que mede momento também mas eu não sei qual veja eu esqueci de somar também tem uns momentos aqui coisas mais leves que levaram um pouco de momento que não está somado no jato também isso tudo tem que ser levado em conta para essa barra rosa está compensando provavelmente esses caras aqui que eu não incluí no jato então a conta que eu estou fazendo é aproximar alguém vê qual é o problema de eu dizer que eu usei esse evento para descobrir o top exatamente para fazer a conta que eu fiz eu assumi que teve dois tops lá se eu pegar um evento qualquer no detetor vamos porque eu faço o mesmo exercício pego um evento qualquer soma a energia de todos os jatos que está lá e dá 500 de energia se eu dividir isso por dois dá 250 isso quer dizer que existe uma partícula de 250 ou devo dividir por três e dizer tinha três partículas não é assim que eu descubro que a partícula está lá obviamente certo eu tive que assumir que tinha um top lá eu tive que assumir que o momento dele era pequeno ou seja eu meio que já sabia que ele era pesado eu parti já sabendo o que era o evento para poder calcular as coisas que eu calculei aqui não é assim que é feito certo a não ser que você previu a partícula isso ajuda um pouco mas se a previsão estava errada eu vou concluir que tinha um top lá e não tinha certo então a coisa é um pouco mais complicada do que isso obviamente certo de fato suponha que eu pego aí três jatos qualquer eu vi aqui que o top tem no lado ele decaiu em três jatos aqui ele decaiu em três jatos um dois três tinha um top lá e aqui ele decaiu em um jato mais um mil mais energia faltante certo esses são os dois principais jeitos de ver um decaimento no top tem mais um que é dois mions em energia faltante dois mions em dois neutrinos mas isso é o mais difícil de ver porque aí tem tanta energia faltante que vai ficar difícil reconstruir mas eu não sei em qual três jatos ele decaiu aqui os jatos não estão numerados se eu venho aqui na minha tabela e escolho por exemplo o jato um dois e quatro arbitrária a escolha escolho o jato um dois e o quatro e somo a energia total é só somar a energia do um do dois e do quatro então eu assumo que o top decaiu em jato um jato dois jato quatro né a energia total vai dar 178 jeve certo o momento total vai dar na direção x vai dar menos 61 jeve sobre c e o momento total na direção y vai dar menos 64 jeve sobre c de forma que o momento total dele aqui deu 88 é esse ao quadrado mais esse ao quadrado certo raiz quadrada se eu pego isso e isso e plogo nessa equação põe um momento põe energia e resolvo obter a massa nesse caso aqui a massa total dá 155 mc quadrado vai dar 155 jeve combinando esses três jatos mas eu tenho certeza 155 tá bom ou não tá perto do suficiente de 172 considerando meus erros ou não tá por que que eu escolhi o 1,2 e o 4 e não outra escolha pra vocês terem uma ideia se eu pegasse o 1,2 e o 3 se eu pegasse o 1 o 2 e o 3 todo mundo entendeu essa conta que eu fiz aqui né eu fiz meio rápido alguém não entendeu como eu cheguei nesse número eu calculei o momento total energia total de 3 jatos e substituí aqui aí eu resolvo pra massa tá se eu fizer a mesma coisa com o 1,2 e o 3 a massa do top sai 186 jeve sobre c2 se eu pegar o 1 o jato 1 pego outro decaimento que ele cai num jato num mion e num neutrino assumindo que aquela energia faltante é toda do neutrino certo dá 190 parecem números razoáveis né dadas as incertezas todos esses números estão mais ou menos em torno de 172 mas ó se eu pegar o 1 o 3 e o 4 dá 138 e se eu pegar o j4 com o mion e o neutrino dá 29 então como é que eu sei de qual qual desses três caras vieram do top o que eu vejo é isso aquele desenho que eu pus antes é coisa de teórico esse desenho aqui certo eu não vejo isso tudo porque essas coisas que estão no meio aqui acontecem tão rápido que o detetor não vê não é que nem na câmera de bolha que você vê o cara andando ele decai ainda mais um pouco decai isso é possível porque aqueles caras tinham vidas mais ou menos longas e energias mais ou menos baixas aqui não que todo mundo decaiu o que você vê no detetor já é direto isso aqui certo aquelas linhas bem pequenininhas estão lá essas barras certo como é que eu descubro se eu não sei se a partícula está lá ou não como que eu descubro ela certo essa é uma pergunta importante rigorosamente em um evento não dá certo olhando um evento só eu não descubro nada certo então eu preciso de estatística eu descubro essas partículas estatisticamente vamos entender como vocês concordam comigo que o que eu estou fazendo aqui é pegar qualquer jato eu posso pegar todas as combinações possíveis para jato aqui certo vão ter combinações que vão dar números muito longe da massa e combinações que dão muito perto da massa que eu nem sei se existe nem sei quanto é a massa dela certo mas se eu tiver jatos o suficiente eu consigo obter qualquer número se eu tiver centenas de jatos e for escolhendo três a três eu obtenho o número que eu quiser certo aleatoriamente quando eu pegar os três certos vai dar a massa certa do top mas quando eu pegar os errados vai dar qualquer coisa para entender o que dá para eu fazer com isso fazer o exercício que eu chamo de achar o louco da sala qual é a ideia da brincadeira vamos supor que tem um louco nessa sala vocês já sabem disso há três semanas mas vamos assumir que vocês não soubessem certo tem um louco na sala e esse louco é um louco muito específico a loucura dele implica em que toda vez que eu pergunto para ele escolher um número entre um e dez ele vai escolher sempre o mesmo número eu não sei quanto é esse número na verdade eu nem sei se ele está na sala ou se ele saiu na hora que eu resolvi começar a fazer a experiência mas eu sei que ele existe e o jeito simples de descobrir ele seria ir para um por um e mandar falar dez vezes escolhe o número entre um e dez escolhe o número entre um e dez escolhe o número entre um e dez se o cara ficar repetindo repetindo um número sei lá um número suficiente de vezes eu descobri que ele é o louco só que eu não posso fazer isso ele vai ficar irritado e me dar um soco na cara então eu preciso achar um jeito de achar ele para que ele se sinta seguro para escolher o número dele sem escondido na multidão então o que eu faço eu peço para todo mundo na sala escolher um número entre um e dez e depositar em uma urna eu faço isso de novo e de novo e de novo e de novo está todo mundo escolhendo números aleatoriamente com exceção do louco ele está escolhendo sempre o mesmo número se ele estiver dentro da sala vocês conseguem ver o que vai acontecer se eu pegar essa distribuição de números qual é a coincidência isso com física de partículas em física de partículas se tem lá o top decaindo a soma da energia das partículas que ele decaiu sempre vai dar a massa dele sempre vai dar o mesmo número ao passo que quando eu pego combinações aleatórias pode dar qualquer número então combinações que eu peguei de jatos quaisquer vão dar números aleatórios e o top vai estar me dando sempre a mesma resposta certo olha o que acontece então vamos pôr aqui eu gerei esses números eu fiz uma simulação dessa situação que eu estou falando porque daria muito trabalho fazer isso aqui agora se eu pedisse aqui é uma sala com 100 pessoas e cada uma respondeu 100 vezes a pergunta certo alguém consegue chutar se tem o louco ou não na sala e que número ele está falando sei mas se tiver você diria que tem ou diria que não tem alguém alguém mais pode ser mas acha ou quantos que você apostaria de dinheiro nisso essa é uma pergunta importante é um teste estatístico qual é a certeza em física a gente tem que frequentemente responder isso qual é o grau de certeza que você tem são testes estatísticos certo por enquanto eu eu não tenho certeza nenhuma não necessariamente porque as outras pessoas podem por sorte ter falado menos do número que o louco fala nesse caso eu acho que não dá para ver nada para ver nada ainda não sei vamos ver alguém falou um tem 100 pessoas na sala ah não é são 10 pessoas na sala 10 respostas são 100 respostas é só somar as colunas é só somar as colunas não alguém pode ter falado olha lá o número 4 só responderam o número 4 seis vezes pode ser que só ele respondeu os outros por sorte não responderam qual é a chance disso acontecer sim sim isso você tem razão dá para excluir alguns números vamos aumentar um pouco vai para ver se fica mais claro agora tem mil respostas você continua no número 1 quem acha que é o 3 estatística é um negócio tem tem jeitos de responder essa pergunta certo eu posso essa simulação eu posso fazer e ver qual é a chance se eu fizer várias vezes a mesma simulação qual é a chance do número 3 ter saído alto assim sem que não tenha nenhum louco respondendo o 3 tem uma chance distribuição de Poisson eu sei calcular não, não, não não 100 vezes é a mesma sala é a mesma sala não, não eu simulei é a mesma sala eu somei as respostas anteriores eu botei 900 respostas a mais é mais fácil do que o que vocês estão falando veja o que acontece quando eu aumento a estatística lembra que mudou a escala não é que o 3 encolheu tem muito mais resposta no 3 agora do que tinha antes só que a escala lá está mudando certo a escala está mudando para conseguir mostrar né 100 mil respostas certo 1 milhão de respostas 1 milhão de respostas alguma hora fica claro certo se você puder fazer muita estatística alguma hora fica claro o que está acontecendo aqui era isso agora eu colori as respostas do louco né eu colori as respostas do louco naquele passo que tinha mil e no passo que tem 1 milhão como ele está respondendo sempre a mesma coisa eu consigo descobrir se ele estava lá ou não eu consigo descobrir qual é o número dele sem saber qual era o número a priori certo e consigo ver ele em relação ao fundo suponha aqui a suposição que eu fiz quando eu fiz essa simulação é que a chance das pessoas dizerem uma pessoa normal me dizer um número entre 1 e 10 é igual para qualquer número nem isso nem isso precisa ser verdade isso eu assumi que o seguinte se eu fizesse uma sala sem o louco e pegasse respostas infinitas a distribuição essa é uma reta a chance das pessoas escolherem 1 e 10 é igual nem isso é verdade as pessoas tem uma tendência uma vez eu vi um negócio de psicologia eu estava fazendo esse exemplo alguém em psicologia levantou e falou não é verdade isso a distribuição é mais assim as pessoas tem uma chance maior de escolher 10 e 1 do que números no meio naturalmente se você pergunta para as pessoas normais elas tem uma chance maior de escolher 1 ou 10 mesmo assim o louco ia aparecer aqui ele ia aparecer com uma distribuição diferente da das outras então eu tenho condições de dizer que o número que ele escolhe é 6 com uma probabilidade de errar muito menor para esse número de respostas do que para esse foi o que a gente viu lá logo no começo se eu escolhesse 1 a chance de errar era grande porque eu estava meio que chutando é possível é possível eu não lembro eu não lembro se eu botei 100 pessoas acho que é 100 pessoas cada um respondeu uma vez é uma sala com 100 pessoas é isso é isso que você está estranhando é uma sala com 100 pessoas cada um respondeu uma vez então aqui só tem uma resposta do louco acima da média não ele está exatamente na média mas isso é sorte eu não forcei essa situação eu realmente simulei isso aqui poderia estar abaixo poderia estar abaixo bastava que as outras pessoas responderam um pouco menos de 6 por sorte e o louco ia estar camuflado como ficou ficou bem camuflado quase até o fim até aqui o 6 nem é a maior certo de 10 mil ele é a maior mas ainda não dá para garantir e é isso que a gente tem que fazer a gente tem que estimar qual é a chance dessa barra suponho que eu parasse aqui acabou meu tempo acabou o dinheiro é assim você tem estatística infinita precisa de dinheiro infinito certo a máquina tem que ficar ligada para sempre uma hora acaba o dinheiro se eu tivesse que parar aqui talvez dê para dizer que é 6 mas a certeza que eu tenho é menor do que então é assim que a gente descobre partículas basicamente você liga o detetor e olha aquela essa monstruosidade aqui esse é o Tevatron o Tevatron tinha poucas linhas o LHC tem mais e vai combinando todas as coisas que saem aí em pares trilhos quádruples e vai olhando se aparece um pico em algum lugar se aparecer um pico em algum lugar você descobriu uma partícula nova prevista ou não prevista desse jeito dá para você encontrar inclusive coisas que você não previu começa a aparecer um pico lá num lugar que você não previu você descobriu alguma coisa não esse desenho em 3D ele é usado só para impressionar as pessoas na hora de fazer a conta você faz quase tudo no plano às vezes você faz coisa em 3D quando você está procurando partículas que produzem de forma importante que depende do momento longitudinal isso é mais sutil você tem essa informação 3D você usa ela mas o grosso do que você faz é naquele plano porque é só ali que você tem a conservação de momento a seu favor nessa direção aqui o momento inicial não era zero então é mais complicado é bem mais complicado mas você não faz análise com esse desenho você projeta em planos tá bom então com isso em mente vamos falar da descoberta do Higgs do quadro nosso lá a única partícula que faltava no modelo padrão é o Higgs o Higgs foi previsto depois se alguém quiser saber eu posso falar mas a previsão dele está ligada ao fato de que as simetrias do modelo padrão diriam para a gente que todo mundo no modelo padrão tem massa zero então você tem que pôr uma partícula a mais que dá massa para todo mundo para poder explicar porque as partículas tem massa e esse é o Higgs então aqui está um evento típico da descoberta do Higgs de novo se você esse evento parece muito que um evento tem um Higgs mas olhando só ele eu não tenho como ter certeza que o Higgs esteve aí o que eu sei é que a energia aqui ó o Higgs decai em dois fótons já te atento só terminar essa aqui o Higgs decai em dois fótons certo esse é a barra verde aqui é um fóton que deixa um monte de energia no calorímetro que pega os fótons certo e se somando a energia desses dois caras dá a massa do Higgs agora dá para ter certeza que o Higgs esteve aí não baseado em tudo que eu falei agora não dá pode ter sido sorte pode ter produzido um fóton que veio de alguma coisa um fóton que veio de outra e por sorte a soma da energia dos dois dava a massa do Higgs para poder realmente dizer que eu descobri o Higgs eu preciso de muitos e muitos eventos iguais a esse todos eles têm todas essas partículas são excitações de campo eu vou falar um pouco sobre a massa do Higgs no final vou deixar para o fim porque é um ponto que fica cada vez mais difícil de entender de verdade sem saber a teoria de campo então eu vou ter que meio que fazer analogias para explicar vamos só entender como ele foi descoberto no fim eu falo um pouquinho sobre qual é que é a do Higgs você tinha pergunta na origem da aceleração nesse caso que é próton próton é fácil você pega hidrogênio acelera um pouquinho o hidrogênio e passa por um material onde vai arrancar os elétrons qualquer é muito fácil arrancar elétron no hidrogênio você vai produzir H+, H+, é próton e aí começa a acelerar você joga num anel menor que acelera ele até a energia que ele já vai escapar do anel aí você deixa ele escapar vai para um anel um pouco maior aí vai para o outro maior e em algum lugar você divide joga um próton para um lado e um próton para o outro e deixa rodando assim próton é super fácil agora quando é antipróton você tem que fazer um acelerador menor que produz antimatéria então ele fica produzindo para esse próton antipróton e aí você separa o próton do antipróton só aplicar um campo elétrico o próton vai para um lado o antipróton vai para o outro e aí você joga o próton no antipróton antimatéria é fácil produzir se você produz energia qualquer fóton de alta energia ele decai em eletrompósitron isso é antimatéria já se tiver mais energia ainda ele pode decair em próton antipróton só precisa ter um fóton com energia que é o dobro da massa do próton e para isso você pega acelera elétron pósitron e colide certo? se você acelera ou só elétrons você nem precisa dos pósitrons você pode só acelerar elétrons e bater em uma parede você vai produzir antimatéria pelo caminho inverso do decaimento ou da aniquilação antimatéria é isso aqui o pósitron é a antimatéria do elétron o antipróton é a antimatéria do certo? o próton é feito de U U D certo? se eu pegar um anti-U um anti-U e um anti-D eu tenho um antipróton é um próton com carga negativa e se eu pego um antipróton jogo no mesmo lugar que um antielétron a tendência dele é capturar esse antielétron e fazer um anti-hidrogênio que você pode guardar você tem que tomar cuidado que se esse cara entrar em contato com o ar ele aniquila com o anti-hidrogênio e vira luz de novo certo? acontece esse então antimatéria você tem que guardar num vácuo muito bom mas tem um experimento eu vou tentar lembrar o nome dele agora não vou lembrar mas tem um experimento lá no CERN onde eles produzem anti-hidrogênio guardam e ficam medindo o espectro de emissão de luz do anti-hidrogênio para ver se a matéria é igual a antimatéria em todas as propriedades finas então a gente tem um pouquinho de antimatéria estocada em algum lugar mas são alguns átomos certo? tem um filme que os caras basearam o filme inteiro nisso do cara do código da Vinci que o cara está tentando roubar um litro de antimatéria para explodir o mundo então anjos e demônios claro a gente tem naquele filme o cara tem litros de antimatéria a gente produziu mais ou menos uma centena de átomos um litro precisa de um número de avogrado átomos certo? a gente tem cem hoje não, então se você pegar a antimatéria e aniquilar com a matéria toda a massa desses caras é convertida em energia por MC quadrado são explosões como as de bomba atômica certo? mais eficientes ainda não, não o mundo mas o que ele ia destruir no filme eu não sei ele ia fazer terrorismo ia explodir alguma cidade grande não é o mundo mas ele ia fazer terrorismo não, não, não não o mundo não o mundo mas mas explosões nucleares fortíssimas tá bom então tá aí um evento típico do de produção do Higgs no CMS e aqui tá o louco na sala na prática esses dados são os dados reais o experimento foi acumulando resultados e aqui o que você tá somando é energia de dois fótons aqui de dois fótons aqui de quatro léptons certo? essa linha azul é o que você esperava se não tivesse o louco na sala e tá vendo? começou a sobrar dados ali aqui a curva azul era o que você esperava se não tivesse o Higgs e aqui tá vendo? tá aparecendo um pico aqui onde não deveria ter nada e essa é se você olhar onde tá esse pico e aquele bumpzinho lá dá certinho a massa do Higgs então eles começaram a aparecer aqui ó tá vendo? conforme foi acumulando dados isso aqui é uma medida de quantos dados a gente guardou numa unidade que é um pouco difícil de explicar mas o número total de eventos tá ali ó tá vendo? apareceu um pico lá o outro aqui né? e quanto mais fora essa linha vermelha fica do que você esperava que era o azul tá? mais significância tem a sua afirmação de que você descobriu o Higgs né? e aí tá um detalhe da curva sem a animação pra ficar um pouco mais fácil de ver né? esse é o momento tem um threshold né? que é o que a gente chama de cinco sigma que é quando esse ponto alguém sabe o que é desvio padrão aqui? calciano quando esse ponto chega a mais de cinco desvios padrões fora de onde ele deveria estar que é aqui isso tem a ver com o erro dele lá você disse que você descobriu alguma coisa isso é uma medida estatística certo? quem não sabe o que é isso um dia vai aprender espero eu mas é um jeito de medir o significado isso é a raiz da variância se você pega uma gaussiana você fala esse número deveria dar sempre aqui mas ele fica saindo fora certo? aqui se você medir 60% 66% de probabilidade isso é um desvio padrão é um sigma é essa largura aqui daqui até aqui isso quer dizer que aquele ponto está cinco vezes isso ele está aqui a chance daquele ponto sair ali por sorte sem nenhum efeito que empurra para lá é pequena menos de 1% de fato e aí você descobriu a partícula aqui a mesma coisa para o outro experimento para o atlas certo? aqui embaixo tem até o desenho do que acontece quando você subtrai a curva que você esperava e não é uma reta pelo mesmo motivo aqui certo? as combinações aleatórias de fótons que não vieram do Higgs tem mais chance de ter baixa energia do que alta energia então vai caindo porque é difícil achar fótons aleatórios com energia muito alta que somem uma energia muito alta então isso aqui não é uma reta é uma curva mas mesmo assim você vê o louco na sala lá porque ele fica sempre falando a mesma resposta toda vez que os dois fótons vieram do Higgs dá a massa do Higgs a energia dos dois fótons e foi assim que descobriram o Higgs e isso foi atingiu esse limiar e os dois experimentos ao mesmo tempo viram conversaram entre si eles só podem conversar entre si depois que eles já fecharam a análise deles que é para um influenciar o outro eles têm que descobrir independentemente mas eles já estavam falando pô eu tenho alguma coisa você tem alguma coisa? eu tenho alguma coisa aí eles foram combinando e em 4 de julho os dois anunciaram o mesmo resultado aí eles compararam e viram que era o mesmo resultado no mesmo lugar os dois tinham descoberto a mesma partícula no mesmo lugar com os mesmos decaimentos e aí a gente completou o modelo padrão isso foi em 2012 anunciaram no dia da independência dos Estados Unidos isso é Fentobarne a menos um Fentobarne é área é isso luminosidade é um sobre área Fentobarne tem dimensão de área certo? isso é difícil explicar a coisa que dá para você pensar nos choques entre essas partículas como uma partícula vindo de lá e a outra vindo de cá certo? e dependendo da interação que elas têm tem uma área efetiva em torno dessa partícula aqui que se aquela passar aqui dentro dessa área ela vai interagir se ela passar fora ela não vai interagir e essa área eu posso medir em Barnes mas podia medir em metro quadrado também é só outra unidade mas é uma medida de comprovável a interação entre as duas se chama seção de choque certo? e a luminosidade fica em unidades de um sobre seção de choque porque eu consigo dizer imediatamente quantos espalhamentos iam ter com aquela luminosidade multiplicando as duas coisas então se eu sei que a área vou dar um exemplo a área a seção de choque para a interação entre a partícula A e a partícula B é de um Fentobarne a seção de choque isso quer dizer que se eu for fazendo o evento for fazendo tentando espalhar eu jogo uma na direção de outra e vejo quando eu consigo acertar uma tão perto da outra que dê isso quando eu atingir uma luminosidade de um Fentobarne inverso eu vou ter um evento certo? então é um jeito fácil de eu ter intuição de quantos eventos eu vou ter mas você poderia pensar aquilo lá em fluxo sei lá quantos prótons eu joguei a luminosidade é uma medida de quanto tempo o acelerador ficou ligado certo? mas é um jeito que a gente gosta de escrever porque fica fácil de eu olhar lá e ter intuição de quantos eventos deveriam acontecer e essa medida aqui dessa área é quão forte é a interação então se eu pego um próton e jogo nele um elétron essa área é mais ou menos grande o elétron não precisa nem passar tão perto do próton para interagir mas se eu pego o mesmo próton e jogo um neutrino a área é super pequenininha a seção de choque é diferente depende de qual interação eu estou usando para medir certo? alguma dúvida até esse ponto aqui? deixa eu ver quanto tempo eu tenho não, o Lucas vai falar da tarefa com vocês à tarde quem quiser quem ficar com a atividade da tarde ele vai ver se depois eu solto um gabarito também em algum momento depois que vocês já tiverem feito eu ponho um gabarito no site ah, o Higgs o Higgs então só para dar uma ideia do 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 Higgs deixa eu passar essa aqui então como eu disse tem e aqui eu não vou falar muito sobre sobre as simetrias do modelo padrão porque essas são simetrias da lagrangiana do modelo padrão se alguém sabe o que é isso provavelmente ninguém então é muito difícil dizer que simetria ela é uma simetria matemática certo? mas que implica que nenhum desses caras deveria ter massa o ponto chave é que essas simetrias proíbem a massa desses caras quando eu vou escrevendo a massa eu vejo que está tudo bem para o fóton está tudo bem para o glum mas já aqui esses bósons de gauge tem massas e não são pequenas certo? elas são enormes essas massas certo? um próton é um giga elétron volt esses caras são 80 90 vezes mais pesado que um próton certo? e mais essa simetria também diz que os caras da esquerda aqui os férmions também deveriam ter massa zero certo? e não certo? todo mundo tem massas algumas são enormes o top é a partícula mais pesada que a gente conhece ele tem 174 quase vezes a massa do próton certo? então isso aí tem um problema né? você fala bom a simetria e essa simetria parece bobagem então você fala a simetria está errada não tem essa simetria na natureza certo? mas a simetria é justamente o que se usou para prever todas essas partículas se essa simetria existe tem que existir esse cara tem que existir esse cara então metade dessas partículas foi prevista antes de ser descoberta aí você fala como é que a simetria pode estar lá e não estar lá certo? e aí tem um ponto chave que era uma coisa já conhecida que nem sempre as simetrias de um sistema são óbvias nem sempre a simetria está realizada no sistema de uma forma óbvia um exemplo que eu posso dar para vocês é esse aqui o que é a foto da esquerda? essa foto da esquerda é a foto de uma gota de água no espaço certo? o cara tirou a foto dentro da estação espacial ele está lá atrás ó e ele usou a foto de lente para tirar a foto da própria cara né? os astronautas se divertem horrores e aí você vê certo? o que que essa foto diz para a gente? diz que qualquer que seja a força tem forças lá elétricas que ligam a água na água certo? a água tem uma certa viscosidade as moléculas de água estão ligadas umas nas outras seja qual for a força que cria isso ela é esfericamente simétrica é isso que a foto da esquerda diz certo? se eu deixar a água sem perturbação da gravidade as gotas se formam esféricas agora o que acontece se eu pegar essa água e congelar eu não estou fazendo nada eu não estou mudando a força que liga as moléculas de água eu só estou baixando a velocidade média de cada molécula da água quando eu esfrio certo? elas estão vibrando menos e aí forma essa figura e essa figura não é esfericamente simétrica essa aqui eu posso girar a qualquer ângulo eu obtenho o mesmo objeto essas aqui eu tenho que rodar um sexto de círculo para obter a mesma figura de novo parece que a simetria sumiu mas é a mesma força? a força que liga uma molécula de água na outra é a mesma no gelo ou na água? o que está acontecendo aí? o que acontece é que nesse caso aqui a simetria está escondida ela está quebrada a gente chama quebrada espontaneamente mas não é que ela sumiu ela está lá como é que eu perceberia isso? se eu congelasse um monte de gotas de água eu ia perceber que não tem uma direção preferencial para formar essas pontas elas podem formar assim um pouquinho mais para cá um pouquinho mais para cá então a simetria não está quebrada só que na hora que congelou a primeira molécula que juntou com uma outra congelada estava numa direção aleatória é aquela direção escolhida porque aí todo mundo vai se alinhando naquilo tem vários estados de menor energia do sistema cada um dele apontando numa direção mas eu não tenho um que é preferido em relação aos outros isso é uma simetria a simetria está escondida ela está lá mas está escondida e é isso que o Higgs faz no modelo padrão o Higgs foram esses caras aí que propuseram isso ele num paper esses dois no outro e esses três no outro todo mundo teve mais ou menos a mesma ideia mais ou menos no mesmo ano e eles não se falavam então todo mundo teve a ideia mais ou menos ao mesmo tempo quem ganhou o Nobel foi esse paper e esse porque ele é um pouco mais claro do que o desses três esse cara não ganhou porque a foto dele está em preto e branco é por isso mesmo ele não viveu o suficiente para ganhar o Nobel não pode dar Nobel para quem morreu então ganhou o trabalho desses dois caras e o do Peter Higgs esse é o Peter Higgs e o que acontece no modelo padrão é isso o Higgs é um campo todas essas partículas são campos certo como eu falei já isso algumas vezes aqui basicamente você tem um campo que está lá o tempo todo e quando você produz uma perturbação no campo isso é a partícula isso é verdade para todas elas para o elétron para o próton todos esses caras são ondas num campo que existe lá certo o campo do Higgs ele tem a propriedade que ele satisfaz a simetria mas o estado de menor energia do campo não como aqui certo a água satisfaz a simetria mas o estado de menor energia da água que é o gelo quando você congela ele tem que escolher uma direção certo então o Higgs faz isso e o resultado disso em teoria de campos é que o estado de menor energia do Higgs para todas essas partículas quando não tem partícula então eu estou falando disso aqui eu estou falando tem um espaço tempo lá aqui está o campo a partícula é um bumpzinho no campo isso para as partículas tem a simetria da forma óbvia para o Higgs o campo está aqui a partícula Higgs continua sendo um bump no campo mas quando não tem partícula nenhuma o campo não é zero ele é um número constante em todos os lugares e as outras partículas sentem isso e quando elas sentem isso elas ganham massa certo? é não era para entender não era para entender é bem ad hoc agora para ver isso tem que fazer a conta eu não consigo fazer uma analogia melhor o pessoal usa lama fala ah o Higgs é como se fosse uma lama e a partícula quando anda na lama tem dificuldade isso que é a massa mas isso não é bom porque a partícula com massa alta ela não tem dificuldade só de andar ela tem dificuldade de parar também uma partícula que está em velocidade alta e você quer parar também tem dificuldade então quando a partícula está andando essa lama ajuda a manter a inércia aumenta a inércia dela certo? o outro jeito de pensar isso é que quando uma partícula está andando por aqui ela interage com esse Higgs e ela interage com esse Higgs com esse campo aqui não a partícula de Higgs o campo certo? ela fica o tempo todo interagindo com esse cara né? e isso e isso cria uma certa resistência para ela é meio parecido com a história da lama certo? e quanto maior for a interação dela com isso maior vai ser a massa mas tudo isso aqui são figuras de linguagem certo? quando você olha a teoria de campos fica bem claro que se o valor esperado no vácuo do campo não é zero é aí que eu estou falando uma coisa de verdade ele vai gerar massa para outras partículas esse é o papel que o Higgs tem então o modelo padrão sem o Higgs não faz sentido certo? o modelo padrão sem o Higgs se eu paro a tabela aqui é nesse ponto não faz sentido porque essas massas aí não tem explicação dentro do modelo padrão elas violam a simetria mas depois que eu ponho o Higgs isso está resolvido e é por isso que a gente previu que tinha que ter o Higgs ou alguma outra coisa parecida com ele que fizesse aquilo não, maior a interação dela com o Higgs não quer dizer que ela está depositando energia no campo de Higgs não é isso quando eu ponho energia no campo de Higgs eu produzo a partícula de Higgs que é essa que eu medi aqui então como é que eu transformaria tipo a massa em energia porque aí eu teria que trocar de um campo para o outro isso isso cada campo desse tem uma certa propriedade de quanta energia você tem que dar para ele para produzir a ondinha isso é a massa e essa resistência depende de quanto ele interage com o Higgs certo? é isso no fundo é isso que é a massa agora a conexão disso com a massa inercial que é a da gravidade é mais mais sutil nem sei se a gente entende bem tem mais alguma pergunta? essa parte aqui é altamente opcional entender ela certo? o que vocês tem que guardar é a seguinte sem o Higgs não tinha como ter massa no modelo padrão então a gente precisava que ele estivesse lá e precisava que ele tivesse certas propriedades a gente encontrou ele com as propriedades certas então o modelo padrão em princípio está completo certo? o modelo padrão nesse momento não tem previsão de nenhuma partícula nova para ser encontrada certo? porque isso aqui é totalmente consistente certo? tinha uma pergunta lá antes hein? o elétron tem massa você está falando o glum e o fóton o glum e o fóton não interagem com o campo de Higgs pelo menos não diretamente certo? mas tem coisas indiretas eu posso fazer coisas indiretas que é o que está aqui o Higgs interagiu com quarks e os quarks interagiram com o fóton então eu consegui pegar um Higgs primeiro o Higgs transferiu a energia dele para o campo dos quarks e os quarks transferiram para o do fóton os quarks tem massa e tem carga então eles tem massa interagem com o Higgs e eles tem carga interagem com o fóton então dá para o Higgs ir no fóton mas uma linha que o fóton liga direto no Higgs não existe nem o glum certo? nem o glum você tinha uma pergunta? a primeira é você descobrir em Graviton você vai desequilibrar o modelo do Graviton? não então o problema do Graviton é mais profundo a gente não sabe aquilo ali é o que acontece quando eu quantizo uma teoria de campo eu pego e digo tem um campo vou quantizar eu descubro que esse campo quando eu quantizo ele vai ter essas ondinhas aqui que se comportam como partícula essencialmente é isso um campo normal não precisava ter ondinhas que se comportam como partícula mas quando eu quantizo tem isso o campo a relatividade geral a gente não sabe ainda quantizar ela de forma consistente tem tentativas tem coisas que meio que funcionam a resposta é muito mais complicada do que eu estou dando mas totalmente 100% consistente nós não temos e a ondinha dela é o que a gente chamaria de Graviton mas se a teoria está quantizada com certas inconsistências não dá para ter certeza nem que o Graviton existe do ponto de vista teórico do ponto de vista prático tem um outro problema lembra que eu ranqueei a intensidade das forças ali a gravidade é muito 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 mais fraca que a força elétrica muito então para ver um Graviton você teria que ter detetores que são muito 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 mais precisos do que a gente tem ou ir para energias enormes onde a gravidade fica forte nós não fizemos nenhuma coisa nem a outra então a gente não sabe do ponto de vista teórico se faz sentido falar Graviton de uma forma fundamental de forma efetiva talvez mas de forma fundamental a gente não sabe e a gente não está nem perto de ter os aparelhos que precisaria para ver um Graviton eu não consigo medir a gravidade entre eu e essa lousa eu sou razoavelmente pesado a lousa também e mesmo assim não pesa imagina uma partícula medir a gravidade de uma partícula certo? que é muito muito mais leve do que eu eles surgem todos juntos a ideia é que todos eles surgem juntos certo? a coisa é que quando esfria quando está todo mundo com a energia muito alta é como se ninguém tivesse massa é a conta que eu fiz aqui, certo? eu posso desprezar a massa está todo mundo com a energia muito grande e é isso que está acontecendo no Big Bang conforme a energia vai baixando o Higgs atinge o seu vácuo tem a quebra espontânea da simetria eletrofraca e você passa a tratar todo mundo como massa isso é quando a temperatura do universo passa mais ou menos para baixo de 100 giga elétron volts dá para medir temperatura em giga elétron volts também certo? mas se eu poderia dizer hoje que hoje em dia em um campo do universo pode ser um campo do universo? ele está ele está em todos os lugares esses campos todos ocupam um espaço inteiro nessa visão da coisa todos eles a coisa do Higgs é que ele não é zero em nenhum lugar o que gera problemões em teórico principalmente quando você leva em conta a gravidade de novo a massa não é uma deformação do campo a massa é um resultado quando você põe um campo e o campo de Higgs e os dois interagem esse campo aqui que não é o de Higgs ele ganha uma propriedade que é o que a gente chama de massa que é o quão difícil é fazer um dinhas nele mas não é que o que eu estou dizendo só é que a massa é proporcional à interação com o campo de Higgs mas ela não é ele dá massa até para ele mesmo ele dá massa até para ele mesmo agora a deformação do espaço-tempo que você está falando é a relatividade geral é o que acontece quando você põe energia e ninguém sabe te responder essa pergunta como o comportamento da gravidade da relatividade geral nesse mundo aqui nós não sabemos como que é nós não temos uma teoria de mecânica quântica e relatividade geral certo? não tem aqui eu estou a gravidade tudo que eu fiz aqui considera que a gravidade é fraca então eu estou num lugar onde o espaço-tempo é basicamente plano certo? e essas partículas são leves demais para causar uma perturbação no espaço-tempo que eu precise levar em conta certo? para eu fingir que não está acontecendo nada que o espaço-tempo quando que vai ficar importante? quando eu der energia o suficiente para essa partícula para que ela tenha tanta energia que ela comece a perturbar o espaço-tempo é isso que é aquele comprimento de Planck que eu mostrei lá na primeira aula quando eu começo a dar energia o suficiente para as partículas que eu estou olhando coisas daquele tamanho aí não dá mais para esquecer a gravidade eu vou ter que quantizar a gravidade ou eu tenho que parar de fazer conta mas nesse mundo que a gente está dá para considerar que o espaço-tempo é plano porque esses caras são todos muito leves eu não estou com energias que eu precise pensar nas distorções do espaço-tempo estou muito longe disso então essa é a provocação do último slide certo? então esse modelo aqui é totalmente consistente ele explica a ele mesmo agora ele explica tudo não por exemplo alguém falou de matéria escura matéria escura é uma coisa que a gente sabe que existe está lá a gente vê porque ele muda a trajetória que estrelas e galáxias fazem certo? então tem um monte de matéria lá em algum lugar do espaço que muda a trajetória das galáxias não é nenhum desses caras nenhum desses caras tem a propriedade que aquilo lá precisa ter por que tem três famílias aqui não quatro não duas não uma ninguém sabe de fato começa a ter uma certa repetição aqui lembra? toda vez que a gente achou uma tabela periódica pelo caminho isso significava que tinha alguma estrutura subjacente aqui não é uma tabela enorme mas esse cara é igualzinho a esse que é igualzinho a esse que é a única coisa que muda que é a massa e aí começa de novo esse cara é igual a esse que é igual a esse só muda a massa a mesma coisa aqui a mesma coisa aqui por que que é assim? não sabemos cada cara desse aqui interage com o Higgs com um acoplamento diferente é por isso que eles tem massas diferentes por que? por que que o esse cara aqui tem um acoplamento de 10 a menos 3 com o Higgs e esse cara tem um acoplamento de 1 com o Higgs e esse aqui 10 a menos 5 também não sei é da onde vem a massa dos neutrinos? parece vir ser muito diferente da massa dos outros é zero em primeira aproximação mas hoje a gente sabe que não é zero também não sei também não sei da onde vem a massa dos neutrinos pode ser que seja do Higgs pode ser que não então esse modelo apesar dele ser consistente ele não explica tudo tem um monte de questões que ele não responde cadê o Graviton? também não está aí então hoje o esforço o problema o H-C não desligou depois de encontrar o Higgs encontramos o Higgs fecha vai todo mundo para casa não desligou está lá está funcionando agora nesse momento está lá rodando então uma das coisas que a gente pode fazer para responder essas perguntas são coisas exploratórias vai aumentando a energia vai olhando e vê se aparece uma partícula nova em algum lugar outras coisas é medir muito bem as propriedades desses caras então medir os acoplamentos entre eles com uma precisão cada vez maior vai me dizer se o meu modelo porque o modelo prevê todos esses acoplamentos vai me dizer se em algum lugar eu acho um desvio do que o modelo previa e aí isso vai me dar uma dica de onde procurar nova física essa área a gente chama de física além do modelo padrão são teorias maiores que o modelo padrão com tabelas maiores ou menores mas que geram essa tabela aqui porque isso aqui a gente sabe que é verdade tudo já foi medido mas que tentam resolver um ou mais desses outros problemas que a gente tem então é o que os teóricos de partículas fazem hoje e é o que os experimentais estão buscando eles estão tentando medir as propriedades do modelo padrão com precisão cada vez maior para ver se em algum lugar a gente acha um defeito que possa levar a resposta para uma dessas várias perguntas que eu falei será que a gente consegue achar matéria escura matéria escura vai aparecer no acelerador igual ao neutrino ela vai escapar do detetor e você vai ver energia faltante só que você vai ter que diferenciar isso do neutrino não é trivial e esse é o tipo de coisa que a gente está fazendo hoje era isso que eu tinha para falar para vocês acho que a gente pode parar por aqui e depois quem tiver mais perguntas vem falar comigo assim dá tempo do pessoal comer como é a última aula obrigado pela presença de vocês foi um prazer enorme dar aula para vocês todo mundo muito interessado isso é genial não é toda hora que a gente dá aula para um público tão interessado então obrigado por isso e a gente se vê em outra oportunidade obrigado aplausos 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 aplausos